Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecracen com mais um vídeo para o canal. Que bom, eu vou tocar Skybox aqui no Skycraft. Eu croquei minha skin galera, comentem se gostaram dessa ou não tá, então bora lá. Vocês comentaram que eu ando muito com o kit russo galera, eu vou crocar esse kit, eu vou diferenciar nesse vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E os caras vim pra um cacascores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, falou.